Posso falar uma coisa importante? Fala. O Evandro, eu conheço Evandro há milênios. O Evandro, quando a gente começou no Asdrubo, ele já era, já vinha de um teatro. Então, eu fiz muito... Eu fui um... Não cupido, mas eu comecei a... Eu vi essa relação crescendo. E, por incrível que pareça, eu não vejo a Blitz ao vivo há muito tempo. É verdade. E eu fiquei chateado porque eles fizeram um circo voador e não me chamaram porque eles acharam que eu não saía. Não cabia. Não cabia. Mas olha só. Deixa eu fazer um elogio. O que eu acho que além, ele tem o Evandro, ele tem uma forma de ver o mundo, de desenho animado, uma coisa que é sempre jovem. E eu fiquei impressionado com a Andrea. É minha amiga, Milênios, ela dançando aqui na minha frente. Falei, meu Deus, que fofa. É impressionante. E assim... Não, e ela se incorporou a espírito Blitz, que é um absurdo. Além de ser uma gata. As duas. Ela é uma gata. E assim, a verdade que eles têm, eu estou falando uma coisa sincera. Eu te amo, Luís. É verdade, né? Você está falando assim, eu estou aqui representando os 40 anos de um amigo, mas são 40 anos de uma vida realmente estruturada, de aventuras. O Evandro, ele não para de trabalhar, ele tem um estúdio na casa dele, a Andrea. E ele trazer um vocal para o tamanho dele, ele querer dividir o protagonismo, é uma coisa de gentileza maravilhosa que ele merece. A Blitz merece. Eu te amo também. Essa reverência toda nossa. E esse carinho. Esse assunto, a Lácia, é o que sempre o Chico Anísio fazia na escolinha. Exatamente. Bem lembrado. Quer dizer, ele descia... Se despia das suas vaidades e veleidades e dá chances para todo mundo. E o Evandro sempre foi assim. Eu fiz um comercial, Fausto. Eu fiz um comercial com o Chico. Um comercial lá na época que eu fazia muito comercial. E eu falei, pô, o Chico Anísio, eu fiquei com aquela cerimônia toda e tal. Eu cheguei na casa dele, acho que a filha dele estava acabando de nascer. Eu gravei, eram 30 segundos, eu gravei três vezes. E eu fiquei impressionado, porque ele falou assim, foi bom para você, Luiz? Eu falei, foi. Pronto. O mestre, né? Eu falei assim, incrível, um cara falar comigo, um calouro, uma pessoa que ninguém conhece daquele jeito. Então, as pessoas são merecedoras, porque elas também fazem por merecer. Não é uma coisa que vem do céu, né? E o sucesso deles está, porque eles são realmente a Blitz. Ele não é um sucesso perene, não, fugaz. É um sucesso para valer mesmo.